Dá pra fazer um filme de nós dois Quando a saudade aperta a gente se entrega Mesmo sabendo o que virá depois Você tá namorando outra vez E eu vim pra São Paulo, só penso em trabalho Eu não fico com ninguém há quase um mês Mas a verdade é que eu sinto tua falta E depois da gente o resto parece sem graça E nada que eu faça vai mudar esse final Mas com o tempo as coisas voltam ao normal Diz, mas diz olhando na minha cara Que cê veio aqui só porque tava embriagada Que não sente nada, nada Que não sente nada, nada Diário e você me pede pra parar Mas eu tô parado É você que quer se aproximar E diz que não quer nada, nada Que não sente nada, nada Sai batendo a porta, não atende o telefone Faz o que cê faz melhor Sobe, mas não diz que não foi nada Da sua risada, apostou que tu nunca ri daquele jeito Tá, tá que ele tem tudo pra te dar Mas a gente nunca precisou de nada Eu sei que tu lembra depois da terceira vez Tu se enterrou no meu peito e falou que ainda não E nada que eu faça vai mudar esse final Mas como sempre as coisas voltam ao normal Diz, mas diz olhando na minha cara Que cê veio aqui só porque tava embriagada Que não sente nada, nada Que não sente nada, nada Diário e você me pede pra parar Mas eu tô parado É você que quer se aproximar E diz que não quer nada, nada Que não sente nada Diz, mas diz olhando na minha cara Que cê veio aqui só porque tava embriagada Que não sente nada, nada Que não sente nada Diário e você me pede pra parar Mas eu tô parado É você que quer se aproximar E diz que não quer nada Que não sente nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Uma notícia não quer dizer nada Uma notícia não quer dizer nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada